A chegada da extrema-direita bolsonarista ao Palácio do Planalto tinha dois grandes objetivos estratégicos, vamos dizer assim. O primeiro era defender a Faria Lima, os neoliberais dos Estados Unidos e da Europa, defender o sistema capitalista, entregando os bens públicos como, por exemplo, a BR Distribuidora, a empresa de energia elétrica, a Eletrobras e uma lista de empresas que eles tinham para entregar. Entre elas, a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e por aí vai. O Paulo Guedes, a presença do Paulo Guedes no projeto era para isso. Mas o outro objetivo estratégico, pelo menos para a família, para o clã, era continuar, proteger a ele, Bolsonaro e os filhos da Polícia Federal, da Justiça Brasileira, principalmente na questão das rachadinhas e do enriquecimento, que tudo indica, é ilícito dessa família. Eles queriam, dentro desse projeto da extrema-direita bolsonarista, repito, proteger os filhos, blindar os filhos da Justiça do Rio, do Brasil e, se possível, continuar com o esquema das rachadinhas agora dentro do Palácio do Planalto da Alvorada. O projeto de manter os filhos longe da Justiça deu certo, pelo menos até a derrota de 2022. Os processos foram todos anulados ou praticamente voltaram todos à estaca zero, principalmente o que envolve o Carlos e o Flávio Bolsonaro, no Rio de Janeiro. E o esquema da rachadinha foi levado, segundo o Mauro Cid, em depoimento à Polícia Federal, para dentro do Palácio da Alvorada e do Palácio do Planalto. Esses dois grandes objetivos, pelo menos por enquanto, foram alcançados. Foram alcançados. E era isso que o Bolsonaro queria ao chegar ao Palácio do Planalto. Agora, o Ineligível, ele está desesperado. Por quê? Porque se ele não coloca um filho, como, por exemplo, o Flávio, que já foi ventilado, tá, gente? Não estou criando isso na minha cabeça, não. Se não colocar o Flávio, vai ter que colocar o Tassísio. Ou a Michele. Se colocar o Tassísio, aos poucos, ele perde o controle. Se colocar o Flávio, ele pode controlar. O Flávio, como presidente, se eleito, vai continuar blindagem e blindado. Mas a Michele, ele tem problemas. Ele talvez não controle a Michele. Por isso, ele se revoltou, deu um xilique, um novo xilique. Por quê? Porque a Michele Bolsonaro foi incluída em pesquisas do PL. O PL fez nova pesquisa, incluindo o nome da Michele. E o Bolsonaro deu xilique. Ficou furioso com a presença da Michele nas pesquisas do Partido Liberal, do Valdemar Costa Neto. Essa é a situação. Você sabe mais do que eu que os filhos do Bolsonaro, os filhos, não gostam da Michele Bolsonaro. Isso aí está. Todo mundo sabe disso. E tem um ciúme enorme nessa questão de colocá-la como candidata a presidente da República. A pesquisa que foi feita, por exemplo, contra a Lula, ela perde. Colocar a Janja no meio, a Janja, segundo a pesquisa, perde para a Michele. Mas o Lula vence a Michele Bolsonaro, vence o Tarcísio, vence o Zema, vence o Caiado. O Lula é imbatível, gente. Por quê? Porque trabalha. Está aí. Bolsonaro fica furioso e faz novas queixas pela presença de Michele. Nas pesquisas do PL. Comente aqui. Vamos debater. Porque as eleições de 2026 estão bem aí. E as municipais estão ali. Você está olhando, está sentindo. Porque é agora em outubro. Comenta, compartilha o máximo que você puder. Se inscreva no canal. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí